GQ pra gente brincar, tão dead pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se eu pegar não durar, usar quem não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar quem bate e pega Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Ver sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar Se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Se eu pegar não durar, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que se para já era Quem andou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu não tô preparada Quem andou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Só me dê, desce, para, depois joga na minha cara e faz Só me dê, desce, para, depois joga na minha cara e faz Pop, 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 pop I'm a globe, pop, pop, pop I'm a globe, pop, 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 pop Rebel羽, Dreamy, Thunder,ний Fl降rico na minha alma I'm a beast, you by the beaks Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the me, I get girls by the fleet Baby, touch those hos Dine slow, split whole, bring it up though Drop low, for sure, booty round no I'm a dog, call the pound dog, pound hoe I just wanna see you go I just wanna see you go